Esse é o senhor como a produtividade. Eh, tem sagrado. Vamos ver isso, meu Deus. O Senhor é um garante, o Senhor é um garante. Temos de ir acompanhando oito moradores. Eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu fico feliz. é é é é é é é é é Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não